Fala galera, aqui eu sou o Oliveira e o negócio é o seguinte Talvez muitos de vocês não saibam, mas hoje foi lançado o Poco M5 O Poco M é uma categoria da Poco que é um celular mais de entrada Eu sei que muitos de vocês usam o Poco M3, Poco M4 para jogar E hoje a gente recebeu finalmente o lançamento do Poco M5 E galera, eu já estou aqui com uma unidade do Poco M5 E como esse celular aqui é um celular bem mais barato da linha Poco Eu estou testando ele, testando o jogo pesado nele E também a câmera e várias outras coisas para vocês que estiverem interessados nesse celular aqui No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não sei o preço dele Mas eu vou deixar para vocês um link na descrição para vocês comprarem E vocês vão poder conferir aí, beleza? Mas então meu, sem mais delongas, já dê seu like no começo do vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito E vamos lá, vamos conferir esse novo celular Ó galera, então já estamos aqui com o nosso Poco M5 Lembrando que eu sou um dos primeiros youtubers a mostrar esse celular A gente vai testar o jogo pesado nele Eu já estou aqui com nossos pokémons aqui É esse aqui que vai fazer companhia para a gente hoje nessa review aqui Mas então vamos abrir ele aqui Ó, e aqui de cara já vem o nosso celular e já mostra as configurações Ele vem com o MediaTek Helio G99 Esse processador aqui é bom Ele tem uma câmera tripla de 50 megapixels E uma câmera frontal de 5 megapixels A sua tela é de 90 Hz Então para vocês jogarem vai ser muito bom Vai ter um tempo de resposta bem interessante E a sua bateria é de 5.000 mAh Com carregamento rápido de 18 watts Ó galera, aqui na caixa do celular também vem a chavinha para você tirar o chip E também vem uma capinha transparente como sempre Cara, essas capinhas aqui transparentes são boas demais Continuando abrindo aqui a caixa Vem aqui um cabo de dados Que é USB Type-C Carregador super charge de 18 watts E só galera, não veio mais nada Então agora vamos lá Vamos tirar ele aqui do plástico Nossa cara, que celular bonito galera Ó, de cara já vem uma coisa muito interessante aqui Ele não tem aquelas traseiras que fica pegando a sua digital e agarrando não Ele tem uma textura aqui que é bem interessante Isso aqui provavelmente não vai ficar agarrando sujeira Ó, e ele também tem uma coisa aqui bem interessante Aqui ele tem um reflexo Cara, aqui deve pegar sujeira Provavelmente, ó, falei dito e feito Mas eu sinceramente gostei demais dessa traseira aqui, cara Diferenciada é uma coisa nova, ó Bem bonito Vamos ligar ele aqui que eu já tô doido pra testar alguns jogos nele Ó galera, já fiz as configurações iniciais aqui Cara, que celular bonito A sua tela é bem bonita também Uma coisa que eu gostei, cara Ele tem desbloqueio aqui, ó Por digital aqui no botão Isso aqui, cara, ó É legal Outra coisa legal também é que ele tem entrada pra fones de ouvido Então tem como você usar os seus fones daquele padrão Não é só fone bluetooth, isso é bom Normalmente eu não sou de ficar mostrando as câmeras do celular Porque não é o foco do nosso canal Mas eu vou estar deixando passando pra vocês agora Algumas fotos que foram tiradas com a câmera frontal E também com a câmera traseira desse celular E como vocês podem ver, cara As suas câmeras aí são boas Com certeza vai te atender E, cara, pelo celular Nessa faixa de preço aí Com certeza vale a pena demais Porque ele tem câmeras legais E também o principal, né, cara A gente vai rodar alguns jogos pesados Pra vocês verem que o aparelho também é potente Se você quer usar esse celular aqui pra usar redes sociais Como Facebook, WhatsApp, Instagram E essas coisas assim, cara Ele vai te atender com certeza Não vai travar nem nada disso Mas então agora vamos instalar alguns jogos pesados aqui Ó, vamos começar aqui com um jogo levinho Que é um jogo que eu pedi o criador pra fazer Ele fez aí um remestre desse jogo para PC Eu pedi pra ele fazer pra celular E ele fez Vamos aqui pegar o pateta Ó, esse jogo aqui é bem levinho Vocês estão vendo que é levinho, né, cara Esse aqui é um pote de um jogo de Super Nintendo Uma versão remasterizada que os caras fizeram Mas vocês estão vendo, ó Funcionou de boa E eu quero mostrar pra vocês É a parte gráfica, cara Que a tela é muito bonita E a parte gráfica desse jogo remasterizada É muito interessante também Mas isso aqui é só fazer o teste mesmo pra vocês verem, ó Que é bem bonita a tela e tal Porque esse jogo também é maravilhoso demais, né, cara Quem não jogou esse aqui pode jogar Eu trouxe vídeo pra vocês no canal Mas vamos pro jogo mais pesado, né Ó, agora vamos lá Vamos testar aqui um lançamento Vamos testar um jogo que não é Genshin Impact Pra vocês não falarem que só fico testando Genshin Impact É o Tower of Fantasy Esse aqui também é um jogo de mundo aberto, ó Os gráficos estão legais Está rodando muito bem Claro que vocês não vão ter a mesma perspectiva Que eu tô tendo aqui, né, galera Vocês estão vendo aqui através de uma câmera, né, velho Mas... Tá muito bom, ó A taxa de FPS tá legal Funcionando direitinho o jogo e tal Como tem que ser Cara, Tower of Fantasy também É um jogo que com certeza veio pra disputar aí Com o Genshin Impact E é muito bom Seu mundo aberto é incrível, né, cara É gigantão Ó, e vocês podem ver Tá bom demais, cara Queria achar algum inimigo pra gente poder pegar E dar um pipô pra vocês verem Ó, aqui a taxa de FPS já caiu um pouquinho Mas é um jogo de mundo aberto muito grande, né, galera Esse aparelho aqui, como eu digo pra vocês Se você quer um aparelho mais potente mesmo Você tem que pegar o Poco F4 e tal Esse aqui é o mais barato Mas ainda vai te atender Ó, e mesmo o jogo sendo de mundo aberto, galera Vocês estão vendo que tá rodando Tranquilo, pô Com a taxa de FPS aceitável Alguns locais que tem mais vegetação e tal Vai dar um peso mesmo Porque o aparelho não é tão potente assim Mas, ó, na água e tal Tá funcionando tranquilo também E aí? Vale a pena? Vamos pro próximo jogo Ó, a gente já está aqui no COD Como vocês podem ver, cara, ó Tá com a parte gráfica bonita E rodando muito bem, cara Sem travar FPS Isso aqui que é o interessante Vocês podem ver Que jogos como o COD Que são jogos bem jogados Ó, tá rodando muito bem, cara Sem nenhum travamento Dá pra ver que o aparelho pra você Que joga COD, cara Se você joga COD, ó Ele aceita Eita Tem um monte de cara aqui, meu amigo Você tá doido? O bom é que como eu sou level baixo Os carinhas são bem fraquinhos, né, galera Só uns tirinhos aqui Já matam um monte Nossa, eu tô fazendo uma chacina aqui, ó Vai fora, meu amigo Você foi Ó, sem travamentos FPS alto Eu gosto de trazer jogos assim Que eu sei que são jogos Que muitos de vocês jogam E que a galera joga COD é um jogo Que mesmo não sendo nenhum lançamento O cara passou perdinho de mim Eita Quero matar você da faca Cadê? Eu falei que você ia na faquinha, rapaz Você vai na faquinha Mas como eu estava falando com vocês COD é um jogo Que mesmo não sendo um jogo novo Muitas pessoas jogam E gostam Então é por isso que eu gosto Desses jogos, cara Como Gathing Impact COD Que é jogo que eu sei Que vocês querem jogar Que muitos jogam E ainda está funcionando de boa Eita Vem cá, meu amigo Vem cá, meu amigo Vem cá, virar churrasco Legal Galera, vocês viram, cara Que está rodando muito bem Vamos para o próximo jogo Ó, como eu gosto de ser bem realista Para vocês nas minhas reviews Cara, eu gosto de mostrar Que nem todos os jogos São mil maravilhas O Descendants mesmo É um jogo que tem um gráfico Muito incrível Mas dá para vocês notarem Que a taxa de FPS Está bem baixa e tal Que está travando um pouquinho Por quê, cara? Porque esse jogo É pesado, galera Tem jogos que são mal optimizados Esse jogo aqui É muito mal optimizado Até no meu celular Mais potente do que esse aqui Ele fica mal optimizado Mas vocês estão vendo Que no meu celular Rodou melhor do que esse aqui, né, cara? No meu outro celular Rodou melhor do que esse aqui Não são todos os jogos que vai rodar Jogar não é tão o foco desse aparelho E sim você tem um aparelho Para você jogar De uma forma mais baixa mesmo De gráficos mais baixos E também para você usar Em rede social Rede social não vai travar Nem nada E os jogos mais leves Também mais optimizados Como o COD Vocês viram que rodou 100% Já esse aqui Está travando Mas então agora Eu vou dar as minhas considerações finais Sobre esse aparelho Se vale a pena você Comprar esse aparelho aqui E para qual público Que ele vai servir Mas então, galera Vamos lá Vamos finalizar o nosso vídeo Vocês viram os testes aí Para ser sincero com vocês Eu gostei demais desse aparelho Principalmente por ele ser barato Para você que quer um aparelho aí Para você usar no dia a dia Instagram, redes sociais Essas coisas assim Ele vai servir tranquilamente As suas fotos também são bem boas Tem qualidades boas Vocês viram aí E para jogar, cara Dá para você jogar sim Alguns jogos que com certeza Como COD O BG Free Fire E vários outros Claro que o foco desse celular aqui Não é você jogar Então sim Alguns jogos pesados Vai engasgar nele Mas o que você não pode esquecer É que esse celular aqui É barato E aí, cara Vocês gostaram do Poco M5? Eu sinceramente gostei Lembrando que se vocês quiserem comprar Vou deixar o link para você na descrição E é isso aí, cara Muito obrigado por tudo Eu fico por aqui Até o nosso próximo vídeo Eu fui E aí E aí E aí E aí Obrigado.